Olá, criptomaniacos! Hoje começaremos uma nova série de vídeos chamada Batalha de Criptomoedas, onde eu coloco uma criptomoeda contra outra que atuam no mesmo mercado, ou seja, que disputam mercado. E assim deixaremos claro qual a melhor moeda para o seu investimento. Aproveitando, eu quero que você entre aqui nos comentários aqui embaixo e coloque outras batalhas, ou seja, procure criptomoedas que disputam mercado, que têm a mesma finalidade, e sugira para que eu faça outro vídeo de batalha entre essas moedas. Nessa primeira batalha teremos o confronto da Electronium contra a Telcoin, duas criptomoedas que visam facilitar o uso das criptomoedas e do dinheiro via celular. Antes de entrar nesse assunto, vamos falar um pouquinho sobre o mercado. Você vê que a gente está passando por um momento de baixa do mercado, e se isso está te causando muita aflição, muita angústia, provavelmente é porque você está muito investido no mercado de criptomoedas, muito acima do que deveria ter investido, e isso te causa medo. A forma de você controlar isso é ajustar o seu investimento em criptomoedas a um patamar que te deixe confortável, que você se sinta bem de estar investido. O medo te faz tomar atitudes irracionais. Então, quando você tira esse medo, você começa a pensar de forma clara, e isso te ajuda muito a investir corretamente o seu dinheiro. O mercado sempre recompensa aqueles que têm paciência. A gente vem de um ano de 2017 onde teve uma valorização absurda. O mercado de criptomoedas teve uma valorização de 10 vezes. E é super saudável que a gente tenha agora um ano de correção, como é o de 2018. Mesmo assim, eu postei uma matéria agora no Telegram e no Twitter do Criptomaniacos, onde o CEO, ou seja, o presidente da corretora Kraken, afirma que a gente deve atingir 1 trilhão de dólares de valorização desse mercado de criptomoedas ainda em 2018. E eu concordo com essa visão dele. Principalmente se a gente pegar o histórico da valorização do mercado de criptomoedas, que acontece sempre no último trimestre do ano. Então eu espero uma forte valorização do mercado a partir do segundo semestre desse ano. Claro, nada comparado ao ano de 2017, como esse ano é um ano de correção. Mas as coisas tendem a melhorar. Se você está muito ansioso, reduza sua exposição a criptomoedas até o ponto que você se sinta confortável. Agora vamos entrar no assunto principal do vídeo, que é a batalha das criptomoedas. Fazendo uma rápida introdução, existem mais de 5 bilhões de celulares no mundo. E daqui a pouco teremos um celular para cada habitante do planeta. Não seria mais fácil, portanto, utilizar esses dispositivos que já são largamente utilizados para fazer transferência de dinheiro, ao invés de esperar uma adoção em massa das criptomoedas por parte do público em geral? Ou ainda o acesso dessas pessoas a contas bancárias? É importante ressaltar que somente 1 bilhão das 7 bilhões de pessoas existentes no mundo possuem acesso a contas bancárias. Ou seja, a grande maioria das pessoas estão excluídas do mundo financeiro. Não seria, então, uma boa ideia combinar o grande número de celulares que eles têm como uma forma, uma ponte para incluir essas pessoas nesse mundo financeiro? Possibilitando que elas realizem transações financeiras e transferência de dinheiro pelo celular? É exatamente nisso que apostam as duas criptomoedas que a gente vai avaliar hoje. Então, para começar, eu vou colocar um PowerPoint na sua tela para fazer essa apresentação de forma comparativa. Vamos começar. Você vê que na coluna da esquerda a gente tem a Electroneum e na coluna direita a gente tem a Telcoin. Vamos começar pelo local de fundação. A Electroneum foi fundada no Reino Unido e a Telcoin foi fundada no Japão. Quanto à data do ICO, ou seja, quando essa moeda começou a ser oferecida ao mercado para que pessoas pudessem comprar, a Electroneum começou em setembro de 2017 e a Telcoin começou em dezembro de 2017. Então, tem a diferença de alguns meses que é considerável se a gente considerar o pouco tempo que elas estão no mercado. A Electroneum possui sua própria blockchain, que é um fork da Bytecoin, enquanto a Telcoin não possui uma blockchain própria, apesar de não descartarem que ocorra uma migração para uma blockchain própria no futuro. Mas isso não é certo. Hoje, eles utilizam a blockchain da Ethereum, apostando na confiança que essa plataforma passa para o público em geral. O foco da Electroneum é permitir fácil acesso às criptomoedas via smartphone, mas voltada especificamente para dois mercados, que são jogos de videogame e apostas online. Já a Telcoin foca em prover serviços bancários para aqueles que não possuem conta de banco, que é a maior parte da população de países subdesenvolvidos, via remessa de dinheiro por celular, incluindo quando tiver sem conexão com a internet, usando para isso, por exemplo, mensagens de SMS. A Electroneum permite minerar as moedas diretamente do aplicativo do smartphone. Você baixa um aplicativo e começa a fazer mineração. Mas isso me parece muito mais uma estratégia de marketing do que algo que tenha realmente alguma função real. Já que se você minerar do seu celular, isso vai reduzir muito a vida útil da sua bateria, não compensando financeiramente. Então eu entendo que o grosso da mineração continuará vindo de computadores. Já a Telcoin não é minerável. Todas as moedas já existem e serão distribuídas ao longo do tempo, em um programa que vai incentivar principalmente a distribuição de moedas para operadoras de celular. E qual é o conceito por trás da Electroneum? Bom, hoje, 80% dos usuários de jogos multiplayer online migram de um jogo para outro em apenas 30 dias, perdendo todo o tempo e o dinheiro investido naquele jogo. Vocês têm que lembrar que nesses jogos existem algumas moedas dentro do próprio jogo onde os jogadores usam essa moeda para fazer compra de itens, desenvolver seu personagem, desenvolver seu carro, enfim. Eles usam moedas para isso e eles gastam recursos e tempo nisso. E 30 dias depois, ou 60 dias depois, esse jogador resolve sair daquele jogo, porque zerou o jogo, porque enjoou, e migrar para um outro jogo. E ele perde tudo o que foi colocado naquele jogo anterior. A Electroneum permitiria ao usuário vender todos esses itens virtuais à saída de um jogo, levando seu crédito para um outro jogo. As empresas de jogos ganhariam com as taxas cobradas nessas operações. E os jogadores têm a opção de vender seus itens ou vender seu avanço nos jogos para outros jogadores e ganhar o seu dinheiro de volta para investir em qualquer outra coisa ou transferir para um outro jogo. Esse é o conceito principal. Já o conceito da Telcoin é uma estratégia de distribuição de criptomoedas para operadoras de celular, que oferecem esse serviço de remessa de valores entre países ou entre pessoas aos seus clientes. As operadoras de celular são, portanto, parceiras fundamentais do projeto da Telcoin. Essa parceria traz inúmeros benefícios ao projeto, já que gera confiança dos clientes por ser oferecido por gigantes da telecomunicação, o que tira aquele medo geralmente associado às criptomoedas, e tem alcance similar ao tamanho da base de clientes das operadoras de celular, o que pode levar a Telcoin a bilhões de pessoas. Além disso, essa parceria evita a necessidade de KYC, que é Know Your Customer, que é conheça o seu cliente, que é aquele processo burocrático para conhecer os investidores, evitando, assim, lavagem de dinheiro e outros crimes, que é um processinho chato que você precisa enviar sua documentação para a empresa, para eles verificarem se você existe ou não existe, se você é bandido ou não é bandido, enfim, já que os usuários serão cadastrados nas operadoras de celular, esse processo é dispensado. E as operadoras de celular também têm benefícios, já que elas atraem clientes com a sua oferta de um novo serviço de transferência de dinheiro, ou seja, uma forma de serviços bancários tendo apenas um celular. Além disso, elas recebem taxas de transferências, já que elas ganham 0,5% sobre cada transferência de dinheiro entre usuários, fazendo o papel de uma corretora de criptomoedas. Ela está no meio do processo. Se a pessoa vai transferir dinheiro de um celular para outro celular, ela vai ganhar esse 0,5% em cada ponta e acabam lucrando com isso. Quanto ao progresso do projeto, a gente vê que a Electronium, por começar antes, já está mais adiantada. Ela constantemente vem fechando parcerias com operadores de celular, já tendo um alcance a uma base de 130 milhões de usuários. Desses 130 milhões, atualmente mais de 1 milhão já são registrados na Electronium. Já a Telcoen iniciou mais tarde que a Electronium e ainda não apresenta parcerias consolidadas. O roadmap apresenta avanços mais para o final de 2018, então a gente teria que aguardar e confiar que essas coisas realmente acontecerão. O time da Electronium é formado por experientes desenvolvedores liderados por Richard Els, que tem um histórico de desenvolver empresas digitais, algumas que são utilizadas por empresas no top 500 mundial, como Avon e Herbalife. Seu software mais recente é utilizado por milhares de pessoas e avaliado em 50 milhões de dólares. O time ainda possui suporte de dois consultores experientes no mercado, um focado na identificação de oportunidades e em possibilitar a expansão de empresas, e o outro em jogos online. Já o time da Telcoen possui profissionais experientes no ramo da telecomunicação, o que passa bastante confiança, e é liderada por Claudio Aguienta, que é consultor da Tenex, e possui 10 anos de experiência em startups e grandes empresas de tecnologia. Entre um enorme time de consultores, composto por nove profissionais, destacam-se o ex-CEO do Citibank do Japão, o CEO da Tenex, o líder de parcerias da Mastercard, e o ex-executivo de segurança da Vodafone, cobrindo, portanto, todas as áreas de atuação da Telcoen. Analisando o market cap na época do ICO, a Electronium captou 40 milhões de dólares, enquanto a Telcoen iniciou com 25 milhões de dólares. Com relação à alta histórica, a Electronium teve uma alta de 900 milhões de dólares, que é um número muito considerável, muito alto, e a Telcoen teve uma alta histórica de 240 milhões de dólares. Então você vê que a Electronium teve uma multiplicação de 22 vezes com relação ao valor do ICO, e a Telcoen cerca de 10 vezes com relação ao valor do ICO. Com relação ao market cap atual, podemos notar que a Electronium já teve uma desvalorização considerável, já que ela caiu de 900 milhões de dólares para os atuais 170 milhões de dólares, que é um quinto da alta histórica, mas que representa quatro vezes o valor do ICO, ou seja, hoje ela é quatro vezes mais cara do que na época do ICO. Já com relação a Telcoen, o market cap atual é de 55 milhões. Mas, novamente, temos uma desvalorização significativa, já que ela também representa um quinto do valor da alta histórica. E isso representa duas vezes o valor do ICO, ou seja, hoje o valor da Telcoen é o dobro do valor da época do ICO. Com isso em mente, vamos passar para a análise do resultado final. O primeiro quesito que vamos analisar é com relação à ideia. Qual projeto possui a melhor ideia? E a pergunta que eu te faço é, qual problema é mais urgente em resolvermos? Facilitar a vida de jogadores de videogame e apostadores, ou levar serviços bancários a pessoas que não possuem acesso a bancos? Apesar dos dois objetivos serem muito válidos, o segundo me parece muito mais urgente e ainda chama muito mais a atenção da mídia. Portanto, a vitória aqui vai para a Telcoen. O segundo quesito é com relação ao mercado consumidor. Enquanto a Electronium foca no mercado de usuários de smartphones, que representam pouco mais de 2 bilhões de pessoas, a Telcoen estará disponível para qualquer um que possuir um celular simples, aumentando a sua base de potenciais clientes para 5 bilhões de pessoas. Isso torna o mercado consumidor da Telcoen mais de duas vezes maior que o da Electronium. Por isso, eu dou a vitória aqui novamente para a Telcoen. O terceiro quesito é com relação à maturidade do projeto. A Electronium, desde o início, já apresentou protótipos do seu produto em funcionamento e atualmente possui parcerias relevantes que possibilitaram alcançar uma grande base de usuários. Mas ela vem apresentando alguns problemas técnicos com suas carteiras e verificações. Já a Telcoen ainda engatinha nesse sentido, já que ainda está verificando requerimentos em cada país e identificando possíveis parceiros. Mas vem progredindo pouco a pouco de forma sólida. Temos aqui uma ligeira vitória para a Electronium, já que ela já vem apresentando resultados sólidos em seu projeto. O quarto quesito é o time, a equipe por trás dos projetos. E os dois times apresentam tamanho adequado e profissionais qualificados. Mas, analisando o time da Electronium, não encontramos profissionais com experiência em grandes empresas ou com histórico em outros projetos de criptomoeda. A diferença aqui aumenta quando verificamos os consultores. A Telcoen possui nove consultores renomados, cobrindo todos os aspectos do projeto. Já a Electronium depende de somente dois nomes, menos conhecidos. Portanto, vitória aqui para a Telcoen. O último quesito que vamos analisar é com relação ao valor de mercado. As duas moedas estão distantes da máxima histórica, com somente um quinto do valor máximo que atingiram no início do ano. A diferença só aparece quando analisamos a diferença entre o valor atual e o valor na época do ICO. Notamos que a Electronium está quatro vezes acima do seu preço do ICO, enquanto a Telcoen está somente duas vezes acima do seu preço de ICO. O que significa um maior potencial de valorização. Some-se a isso o fato da Telcoen estar significativamente abaixo dos 100 milhões de dólares de market cap, enquanto a Electronium já atingiu praticamente o dobro desse valor. Eu sempre considero essa marca de 100 milhões de dólares como um divisor entre criptomoedas que têm um potencial absurdo de valorização e criptomoedas que já se tornaram bem conhecidas do mercado, tendo um menor potencial de valorização daqui pra frente. Portanto, em termos de potencial de valorização, me parece mais fácil e menos arriscado apostar na Telcoen. Vitória da Telcoen. Chegamos assim ao resultado final dessa disputa, com uma vitória da Telcoen por 4 a 1 sobre a Electronium. Isso não significa que a Electronium não terá valorização, ou que é uma garantia de que a Telcoen valorizará melhor do que a Electronium. É somente uma análise, e você também deve fazer a sua, analisando o whitepaper dessas criptomoedas pra ter certeza sobre os seus investimentos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar nas redes sociais. E deixe nos comentários outras batalhas que você quer ver aqui no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.